Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Sentidos em Ciência. Eu sou a Júlia. E eu sou a Maria Júlia. Hoje vamos explorar um tema que é super importante para a nossa compreensão do mundo, os cinco sentidos. Isso aí, vamos discutir como esses sentidos funcionam, como eles ajudam a interagir com o ambiente e como eles influenciam a nossa percepção do mundo. E, claro, vamos compartilhar algumas curiosidades e descobertas que fizemos ao longo dos nossos estudos. Então ajuste o volume, fique confortável e venha com a gente explorar como a biologia dos nossos sentidos molda a nossa experiência diária. Vamos começar com o nosso primeiro sentido, a visão. Como nossos olhos capturam e processam o que vemos? Fique com a gente para descobrir! A visão é, sem dúvida, um dos sentidos mais complexos e essenciais para a nossa visão. E a nossa interação com o mundo. Com certeza! Além da forma como percebemos a luz e a cor, a visão também nos ajuda a perceber profundidade e movimento. Isso é possível graças à forma como os nossos dois olhos trabalham juntos para criar a imagem tridimensional. E existe também o fenômeno das ilusões de ótica, né? Essas ilusões nos mostram como o cérebro pode ser enganado, mesmo quando os nossos olhos estão captando informações precisas. É um lembrete incrível de como a percepção visual é uma combinação complexa entre os nossos olhos e o nosso cérebro. Muito bem lembrado, Ju! Além disso, existem alguns desafios comuns relacionados à visão, como a miopia, hipermetropia e astigmatismo. E como eles afetam a nossa capacidade de ver claramente. Real, Maju! Mas agora que já falamos um pouco sobre a visão, vamos falar um pouco sobre um dos nossos sentidos mais intrigantes, a audição. A audição é a capacidade de perceber e interpretar os sons ao nosso redor. Ela desempenha um papel crucial em nossa comunicação, segurança e até mesmo em nosso bem-estar emocional. Exatamente! Para começar, vamos fazer uma pequena demonstração de como os sons podem influenciar nossas percepções e emoções. Vou tocar um texto sonoro que mostra como diferentes tipos de som podem nos afetar de maneiras distintas. Esse som, por exemplo, pode nos transmitir uma sensação de calma e tranquilidade. Muitos de nós associamos o som das ondas do mar como momentos de relaxamento e paz. Agora, ouçam este som de música animada. Perceberam como ele pode elevar o nosso ânimo e nos fazer sentir energizados? A música tem o poder de alterar nosso humor e até mesmo nossa disposição para atividades. Finalmente, este é um som de alarme. Pode ser bem desconfortável, não é? Esse tipo de som geralmente nos alerta para situações de perigo, acionando nossa resposta de luta ou fuga. Esses exemplos mostram como os sons podem afetar nosso estado emocional e até mesmo nossa fisiologia. A audição nos ajuda a processar informações vitais e a responder ao nosso ambiente de maneira eficaz. Além disso, a audição é essencial para a comunicação humana. Ela nos permite ouvir e compreender a fala, algo fundamental para interações sociais e aprendizado. E não podemos esquecer o papel da audição na nossa percepção espacial. Os sons nos ajudam a identificar a localização de objetos e a navegar no nosso ambiente, mesmo sem precisar ver. Então, da próxima vez que você ouvir um som, pense em como ele está influenciando você e a sua percepção do mundo. A audição é realmente uma ferramenta essencial para a nossa experiência diária. Exatamente. Agora que exploramos um pouco sobre a audição, que tal a gente ir para o próximo sentido e descobrir o que ele tem a oferecer? Perfeito, Ju. É hora de mergulhar no sentido do olfato, que é um dos sentidos mais primitivos e essenciais, desempenhando um papel fundamental na nossa percepção e até nas nossas emoções. Isso mesmo. O olfato é único porque está intimamente ligado ao sistema límbico, que é a parte do cérebro envolvida com as emoções e a memória. Isso explica por que certos cheiros podem recordar memórias intensas ou emoções fortes, como o cheiro de uma comida caseira que pode nos lembrar da infância. Além disso, o olfato tem um papel muito importante na nossa experiência do paladar. Apesar dos dois serem tratados separadamente, eles trabalham juntos para criar nossa percepção dos sabores. E é por isso que quando estamos com o nariz entupido, a comida parece menos saborosa. Que demais, né, Maju? E não podemos esquecer do impacto do olfato no nosso comportamento e nas nossas escolhas. Cheiros agradáveis podem influenciar nas nossas decisões, como escolher um lugar para comer ou comprar um produto, enquanto cheiros desagradáveis podem nos afastar de certos ambientes. Com certeza. Muitas coisas podem influenciar nas nossas experiências, e o paladar é fundamental para nossa satisfação diária. Isso mesmo! O paladar é o sentido responsável por perceber e distinguir os sabores dos alimentos e bebidas que consumimos. Ele nos ajuda a identificar gostos diferentes, como o doce, salgado, azedo, amargo e o humano. Exatamente. Mas o paladar não funciona sozinho. Ele está intimamente ligado com o olfato, como já comentamos, e junto, eles nos permitem experimentar uma ampla gama de sabores. Quando comemos, o cheiro dos alimentos contribui significativamente para a nossa percepção do sabor. Esses sentidos estão interconectados, e quando um deles não está funcionando bem, a nossa experiência gustativa é afetada. O paladar também desempenha um papel importante na nossa dieta e na nossa saúde. Ele pode influenciar nossas preferências alimentares. E não podemos esquecer do aspecto cultural do paladar. Diferentes culturas têm sabores e pratos únicos que refletem suas tradições e ingredientes locais. Explorar novas culinárias pode ser uma forma divertida de expandir nosso paladar e descobrir novos gostos. E é claro que da próxima vez que você estiver saboreando uma refeição, lembre-se de que seu paladar está trabalhando junto com outros sentidos para criar uma experiência completa. Isso mesmo! O paladar e o olfato trabalham muito bem juntos. Mas você sabia que o tato também entra nessa? Verdade, Ju. O tato, além de nos permitir sentir a textura dos objetos, também desempenha um papel crucial quando se trata de experimentar alimentos. Exatamente! O tato é um dos sentidos mais versáteis e complexos. Ele nos permite perceber uma ampla gama de estímulos, desde a textura e a temperatura até a pressão e a dor. Sim! E ele é essencial para nossas atividades diárias. Através dele, conseguimos sentir a textura de um tecido, distinguir entre o quente e o frio e até mesmo evitar objetos que podem nos causar dor. Além disso, ele desempenha um papel super importante na nossa percepção do ambiente ao nosso redor. Por exemplo, quando tocamos em um objeto, não apenas percebemos sua forma e textura, mas também podemos identificar seu material, seja ele liso, áspero, macio ou rugoso. O tato também está profundamente ligado à nossa capacidade de interagir com os outros. Um toque gentil pode transmitir carinho e conforto, enquanto um aperto firme pode mostrar confiança ou intensidade. Através do tato, estabelecemos conexões emocionais e sociais importantes. E não podemos esquecer do seu papel na proteção do nosso corpo. A capacidade de sentir dor é uma forma crucial de nos alertar para possíveis danos e lesões, ajudando-nos a evitar situações que podem ser prejudiciais. Portanto, o tato é muito mais do que simplesmente sentir as coisas. Ele é uma ferramenta fundamental para a nossa interação com o mundo e para a nossa percepção geral. E assim chegamos ao final do nosso episódio sobre os 5 sentidos. Esperamos que você tenha gostado de explorar esse tema tanto quanto a gente. Foi incrível mergulhar nesses sentidos e descobrir como cada um deles desempenha um papel vital na nossa experiência diária. Desde como percebemos o mundo ao nosso redor, até como cada sentido contribui para a nossa interação com ele. Se você gostou do episódio, não se esqueça de nos seguir nas suas plataformas de podcast favoritas e deixar um comentário ou uma avaliação. Obrigado por nos acompanhar em mais uma jornada sensorial aqui no Sentidos em Ciência. Fique atento para mais episódios onde continuaremos explorando o mundo através da biologia e da ciência. Até a próxima! E lembre-se, continue explorando e descobrindo o mundo ao seu redor com todos os seus sentidos. Até mais!